Olá, crespas e cacheadas maravilhosas dessa internet, estamos começando mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos a este canal, eu sou a Lara e no vídeo de hoje a gente vai ter texturização com twist. É bom para o cabelo de vocês que estão em transição, que tem, tá em duas fases, né, tá natural e tá liso. É bom também para o nosso cabelo, vai dar um jeito nele também, que o bichinho tá precisando. Depois dos penteados desse dia ele tá assim. Olha meu bebê aqui, ó, a mozinha dele. Então, o cabelo já tá úmido, ele tá assim. E agora nós vamos usar o óleo, vocês podem usar qualquer hora que vocês estiverem em casa, eu vou usar esse aqui, é o único que eu tenho. E eu vou usar também esse creme aqui, esse creme aqui ele é de massagem. Mas como eu vou tirar os twists hoje ainda, eu vou usar esse, porque eu não quero gastar muito o meu creme de pentear. Vamos dividir nosso cabelo dessa forma aqui. E eu vou começar passando o óleo. Parar o cabelo, eu vou separar uma mecha grossa, né, e começar a fazer o twist, ó. A parte de baixo vai vir pra cá, e a de cima pra cá. E é só enrolar. E fica assim, nós vamos fazer isso em todo o cabelo. A parte de baixo vai vir pra cá, e a de cima pra cá, e a de cima pra cá. A parte de baixo vai vir pra cá, e a de cima 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 pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí E com os twists prontos o cabelo vai ficar assim Agora a gente vai esperar esse cabelo aí secar Eu indico que vocês façam se vocês for sair pela manhã Pra tirar a noite ou a noite pra tirar pela manhã Fica a critério de vocês Mãe passando bem na hora, bonita Essa é o youtuber, sem fazer nada Essa passa no vídeo Troquei aqui de cenário Tive que trocar de cenário Mas aqui tá os twists Eles não tão totalmente secos Esse daqui tá totalmente seco Agora os demais tá meio úmido Então pode ser que ele não fique da forma que tem que ficar Mas só assim eu já percebi que ele forma os cachos sim Depois que a gente desmanchar Então agora pra finalizar a nossa textilização Eu vou pegar o azeite de oliva novamente Nós vamos usar óleo Colocar óleo na mão Eu coloquei o azeite de oliva mesmo que eu tenho E a gente vai começar a desmanchar Como eu falei ele ainda não tá 100% seco Mas eu acho que vai ficar Mais ou menos da forma que tem que ficar Oh Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho Eu vou pegar o azeite de oliva mesmo que eu tenho E esse aqui foi o único que ficou bem sequinho Ele ficou bem estilo molinha Eu vou separar ele pra vocês verem E só assim eu achei que ele já ficou bem bonito E agora é só separar todas as mechinhas E se você quiser mais volume É só você dividir cada partezinha dessa Em várias mechinhas de cabelo E agora se você gostar de volume É só usar o pente garfo de vocês Eu vou usar o pente que eu tenho que é esse daí E vou dar um volume a mais no meu cabelo Olha esse cabelo Chora preconceito Nasci assim Lady Bella Espero que vocês tenham gostado do resultado Eu não usei gel Só o creme e o óleo mesmo do início E é isso meninas Deixem o comentário de vocês Deixem o like de vocês se vocês gostaram Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram Que é meu santo crespo poderoso Beijo e até a próxima Tchau 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 Obrigado.